Fala galera abençoada, bom dia pessoal, boa tarde aí para todos, boa noite, seja bem-vindo aí a mais um vídeo aí do canal aí do Regis Sardinha Desde já quero agradecer a todos aí, um abraço aí para todos, quero também convidar você que está chegando aí, que não é inscrito no canal Se inscrever aí no canal, ativar aí o sininho das notificações, deixa o seu joinha aí E os demais inscritos aí, que Deus abençoe a todos vocês Então galera, hoje eu vim dar uma chegada aqui na roça, ver como é que está aqui, depois de muitos dias de chuva Não estava dando para a gente vir aqui, porque chovendo demais, as estradas não estão muito boas ainda Hoje vim aqui ver como é que está, falei para vocês ver a rocinha aí como é que está Aproveitar aí, já estou levando um pouco de milho Aproveitar a viagem aí, né Agora eu vou estar subindo ali em cima na Na barraquinha ali Tratado de umas criações ali A casinha está aí galera, está ainda parada Mas com fé em Deus Logo logo a gente termina ela Vamos lá ver como é que está Ó Regate tio A fera A fera veio topar com nós Regate tio E aí galera Isso aqui é a nossa, para você ainda que não conhece aí Aqui ó Aqui é o nosso sítiozinho Está um pouco assim É Precisando de fazer Alguma coisa, né A gente é A situação financeira da gente assim não é muita Lá essas coisas, né Então sabe como é que é, né É difícil Mas com fé em Deus A gente vai ajeitando devagarzinho Ó o titio Vem cá titio Vem cá Esses aí é os vigia pessoal A minha mãe essa semana não está aqui Ah o titio Ah o titio Ah o scooby Ó O poico já está ali no No chiqueiro Boa chinana Ali Arrancando Está com fome A cancela pessoal Para quem não conhece o que é a cancela Esse aqui é a porteira Olha isso só galera Coisa mais linda aí no terreiro Aí já tem frango caipira Aí para a gente Comer É titio Vem cá titio Os tiozinhos estão bravos Ali Vamos ver os Olha os poicos Cuscus Bom comer ali para eles Agora é de manhã São seis horas da manhã Agora Seis horas da manhã Está parecendo ser A tarde já É isso aí galera Mostrando aí para vocês Um pouquinho aí Da roça aí Olha aí pessoal Fartura é isso aqui ó Você aí que está pensando Em comprar uma terra Uma das primeiras coisas Que você tem que olhar É isso aí ó Água A terra Não existe terra ruim galera Se você tiver água nela Você torna ela uma terra Produtiva Então é isso aí Que Deus abençoe aí vocês Um abraço aí E até o próximo vídeo Se Deus quiser